Diário de Santa Faustina Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos meditar os parágrafos 857 e 858 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina, de noite, ainda no retiro, rezei por várias horas, primeiramente pelos pais e parentes, pela Madre Geral e toda a congregação e as educandas, por três sacerdotes, ao qual devo muito. Percorri o mundo em todas as direções e agradeci a inescrutável misericórdia de Deus por todas as graças concedidas aos homens e pedi perdão por todas as ofensas cometidas. Hoje, em uma extraordinária confiança de que cumprirei tudo o que me é exigido, apesar de todas as enormes dificuldades e essa estranha convicção de que o Senhor está comigo e com Ele, tudo posso. Não me importo com todos os poderes do mundo e de todo o inferno, tudo tem que desabar diante do poder do Seu nome. Deposito tudo em Vossas mãos ao meu Senhor e meu Deus, único guia da minha alma, guiai-me de acordo com os Vossos eternos desígnios. Rezemos Ó sangue e água, que jorrastas do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.